Vamos falar um pouquinho sobre planejamento, que é algo que às vezes deixa a gente com bastante dificuldade e com bastante dúvida. A gente precisa de algumas coisas que são importantes para planejar a nossa vida. A primeira coisa é a gente fazer um balanço de como é que essa vida está. Então, coloque no papel seus pontos fortes, seus pontos fracos com relação à sua vida pessoal e a sua vida profissional, a sua família, o seu relacionamento, a sua qualidade de vida. Isso é muito importante. Pontos fortes e pontos fracos. Depois, faça uma reflexão e permita-se sonhar. Permita-se pensar no futuro, desejar o futuro. Como você se vê? Como você se visualiza daqui alguns meses, daqui um ano, dois, três, cinco, daqui dez anos? Como é que você se vê envelhecendo? Qualquer coisa que você deseja, que você sonhe para o seu futuro, começa no seu presente bem vivido. Depois, o nosso maior passo, depois de escrever essa visão que a gente tem da gente no futuro, é muito importante que você pense na sua missão de vida. Pelo que você vive? O que motiva você? O que você está disposta a entregar? Essa missão de vida é aquilo no qual nós acreditamos, que nos faz agir. A terceira coisa muito importante são os seus valores. Os seus valores de vida são externados pelas suas ações. O que você costuma fazer no seu final de semana? Como você ocupa o seu tempo livre? Você se diverte? Você trabalha mais um pouco? Faz o dinheiro render? Você estuda? Você fica com a família? Você busca segurança, conforto, qualidade? Esses são valores que norteiam a sua história, a sua vida. E se você está em dúvida, porque você nunca parou para pensar nisso, você não é a única pessoa. Muitas pessoas vivem muitas vezes, esses valores estão colocados nas suas ações, porém elas não conseguem verbalizar esses valores. Então é muito importante que você faça essa reflexão. Para planejar, você precisa parar, você precisa se permitir sonhar, se permitir desejar. Pense e escreva. Crever é um dos nossos maiores aliados, seja no lápis ou no computador. O outro passo muito importante depois de você escrever, a sua visão, a sua missão. Muito importante depois de você escrever, a sua visão, a sua missão, os seus objetivos de vida. Objetivos que norteiam a sua vida financeira, objetivos que norteiam a sua vida amorosa, a sua qualidade de vida. E principalmente objetivos que te dão propósito, que te dão sentido. Não são objetivos dos outros, mas sim os seus objetivos. E para cada objetivo, coloque prazo, coloque data, coloque horário, coloque quantidade. Essas serão as metas que você deseja alcançar. E aí então, comece a pensar formas de fazer esses objetivos acontecerem e essas metas serem atingidas. Vale pesquisa, leitura de livro, reflexão, e até uma boa conversa com o profissional ou uma pessoa que você confie, que você realmente tenha confiança. E depois de você traçar algumas estratégias, lembre-se que o orçamento é sempre muito importante, tudo deve caber no seu bolso. Seja aquilo que você tem que poupar, seja aquilo que você quer ganhar. E aprenda a se divertir, porque quando você começa a ganhar com planejamento e você começa a perceber que é muito melhor do que ficar batendo a cabeça, indo e voltando, planejar se torna uma ação, um hábito, e uma sua vida. Então eu quero convidar você a planejar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto